É na pegada do Joaquim Santa Sousa, Guadagnó, diferente dos igual Joaquim, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolê lindo sol topado Lembrei do rolê domingo passado Aí você lembra, bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando você olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro Dispoitar soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro e até bato o desespero Que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça Vai ver o sol nascer, passa o que você quiser Vai, vai inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolê lindo sol topado Lembrei do rolê domingo passado Aí você lembra, bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível E eu me acho incrível quando você olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro Dispoitar soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bato o desespero E até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto pra ver lá em casa me abraçar na caminhonete Segurar minha mão Mas até o radar tirou uma foto Se não tivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra descer Hoje veio o sol nascer, passa o que você quiser Mas nós inventava outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Veio o sol nascer, passa o que você quiser Nós inventava outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Veio o sol nascer, passa o que você quiser Nós inventava outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Quando a pegada do raqueiro fizer Não me diluí, não divulga a som Alôzão pra Fábio Som E a Danilo Baixas Pra ter os aço prazer Alô Fábio Som Eu tenho sucesso Você é mais um, viu? Alô, meu parceiro, você é malhada? Me dá ferneta de ouro É pra tocar o parelhão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi do sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Ei, dá-se o céu É pra tocar o parelhão E ferro é inclusivo Alô, tutude Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Vai acender meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou Vai na cruz, a bar, a sala Na rede armada Ou dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Faça mensagem pra mim, viu? É diferente dos iguais É traço do agonião E dedica pro salvo, meu senhor Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexendo e piorou Coração tava rendido Pois sabia que ele se amou Alguém diz Conta sempre comigo Palavras do vento e dor E foi Foi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei Teve muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Que a era tarde De implorar Pois seja Muito feliz Te dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas eu e nós E não me tope a vez Quando sós Falou salzinho O Raquel vai liberar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexendo e piorou Coração tava rendido Pois sabia que ele se amou Alguém diz Conta sempre comigo Palavras do vento e dor E foi Foi amor, eu sei Que foi Mas você me magoou Quando bateu Aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei Que foi Teve muito pra você ficar Mas já tinha Outra alguém Já era tarde De implorar Olha que se foi Por que eu quis Te dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje Dói Foi amor, eu sei Que foi Mas você me magoou Quando bateu Aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei Que foi Teve muito pra você ficar Mariadinha Outra alguém Já era tarde De implorar Olha que se foi Por que eu quis Te dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje Dói 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, derrotado no peixão Hoje dói Cê tá assim com a cordeão Grande de Camposado Meu senhor Alô, Samarone Carvalho Meu parceiro Zé Cordeiro Eu tô querendo parar de rolar Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Anda falando muito sobre mim Só tá faltando tu admitir Que tá louca por mim Mas nesse gosto é de cachaça De rolê De paredão De curtir com as amigas Vaqueijadas Tentação Mas eu sei que não Eu Gostei de tudo dentro do seu coração Gostei de calhaça De rolê De paredão De curtir com as amigas Vaqueijadas Tentação Mas eu sei que não Eu Gostei de tudo dentro do seu coração Ontem à noite Cê sonhou comigo E pra você Eu tô sendo um castigo Tá me querendo Mas não quer correr o risco Ontem à noite Cê sonhou comigo E pra você Eu tô sendo um castigo Tá me querendo Mas não quer correr o risco Tá me querendo Mas não quer correr o risco Tá me querendo Mas não quer correr o risco Cê tá assim Da cordinha Eu falo aqui Amor Em nome de top De evento Todo sol Alô sozinho Alô Alô Jovem Guedes Eu tô querendo Para me Eu tô saindo Só pra ver você Só pra ver você Anda falando muito sobre mim Só tá faltando a gente Que tá louca por mim Mas dizem Gosta de cajaça De rolê de paredão Me curtei com as amigas Vaquilhadas de tentação Mas eu sei que não Eu Eu sei de tudo dentro do seu coração Gosta de cajaça De rolê de paredão Me curtei com as amigas Vaquilhadas de tentação Mas eu sei que não Eu Sei de tudo dentro do seu coração Ei Ontem à noite Cê sonhou comigo E pra você Eu tô sendo um castigo Tá me querendo Mas não quer correr o risco Ontem à noite Cê sonhou comigo E pra você Eu tô sendo um castigo Tá me querendo Mas não quer correr o risco Tá me querendo Mas não quer correr o risco Tá me querendo Mas não quer correr o risco Eu sei de tudo dentro do seu coração Você tá me querendo Você tá me querendo Tá me querendo Mas não quer correr o risco Você tá sendo um castigo diferente Meu simbola Tá me querendo Mas não quer correr o risco Você tá me querendo Mas não quer correr o risco Não quero mais lembrar do seu Eu vou ter que acabar Eu vou ter que acabar Eu vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir em frente Ai eu não quero mais lembrar do seu beijo Quero esquecer sua boca Quando me abraçava fora Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar do seu beijo Não quero mais lembrar do seu beijo Eu não quero mais Eu não quero mais lembrar do seu beijo Eu não quero mais lembrar do seu beijo Eu já sei de tudo Melhor você admitir E todo seu amor é falso E eu me perdo de palhaço Sei da sua traição E não adianta mentir Mas vou ter que acabar Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir em frente Mas vou ter que acabar Mas vou ter que acabar E eu acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir em frente Olha eu não quero mais lembrar do seu beijo Quero esquecer sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Eu não quero mais lembrar do seu beijo Seu beijo, quero esquecer Sua boca de quando me agastava forte E me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Seu beijo, quero esquecer Sua boca Me beijava parecendo louca E eu não quero mais lembrar Seu beijo, quero esquecer Sua boca de quando me agastava forte E me beijava parecendo louca Seu beijo, quero esquecer Sua boca de quando me agastava forte Seu beijo, quero esquecer Sua boca de quando me agastava forte Só me deixou com a saudade E a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor pra uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilar tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso quase sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã busquei quem vai chorar Infelizmente ela foi embora Porque eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade E a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor pra uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilar tanto assim E aí Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso quase sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso quase sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Vídeos musicais tamo junto Vídeos musicais tamo junto Ei galera tu é sucesso É mais um narcisista Você falando de amor, pra quem quer viver aqui amor É parelhão Eu vou ali no parelhão, tamo junto meu rapido Diga assim ó Nem cheguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso, nenhum do mundo Ficou perdido e não quer me encontrar Que ilusão pro coração Se envolver com uma traição Eu vacilei, não fui capaz De evitar, eu fui tato demais Por onde eu vou, sem teu amor Eu não consigo, já não sei quem sou Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver esse amor Proibido Sou louco por você Sou louco por você Me entreguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso, nenhum do mundo Ficou perdido e não quer me encontrar Que ilusão pro coração Se envolver com uma traição Se envolver com uma traição Já não sei quem sou Já não sei quem sou Já não sei quem sou Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver esse amor Eu vou viver esse amor E vou viver esse amor Proibido Por onde eu vou, sem teu amor Eu não consigo, já não sei quem sou Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver esse amor Eu vou viver esse amor Proibido Sou louco por você Você tá se acordando direto Eu tô focado no Ceará É diferente dos iguais Nós somos um minuto da música Tamo junto, gente Tirado, viu? O que aconteceu? Que clima gostoso entre a gente Tá ficando viciado Vai ficar apaixonado Na pegada do baquete Você me procura Porque tem coração calento Tá com ele mas não ama Na verdade só se nada finge amor Mas sei que nada sente Mas eu vou continuar No seu jogo de mentira Ser seu amante fiel Ter você como um troféu Disputar com ele todo dia E eu sei que quando decidir Vai me escolher primeiro Porque eu sei que ele é prato E não tem nem a metade A pegada que tem rua aqui Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tente nada acontece Enquanto em minha boca você se derrete Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tente nada acontece Enquanto em minha boca você se derrete Eu juro que... Eu juro que... Eu digo assim ó... O que aconteceu? Que clima gostoso entre a gente Você tá ficando viciada Vai ficar apaixonada Na pegada do vaqueiro e carente Você me procura Porque tenho coração carente Mas tá com ele mais uma hora Na verdade só se nada E de amor vai ser que nada sente E de amor vai ser que nada sente Mas eu vou continuar Vou ser um jogo de mentiras Ser seu amante fiel Ter você como um topéu Discutar com ele todo dia Sei que quando decidir Vai me escolher primeiro Porque eu sei que ele é fraco E não tem nem a metade da pegada Que tem no vaqueiro Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se derrete Que culpa tenho eu se você tá aqui Só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se derrete Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se derrete Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se derrete Eu juro que na 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 Oh 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 Isso é pecado de vaqueiro, viu? Mais um jogueiro É diferente de os iguais Você tá assim, tá cordão? É de condensado, não será? Esquida, esquida Eita, canção, reggae, machuca Isso é mais um, tá assim, tá cordão? Aparece essa música em toda a minha vaqueirama Em especial com o padre Júnior Paraíso das frutas Alô, Júnior O mais apaixonado que o outro ali Me diga, por favor, aonde foi que eu errei Que eu vou fazer o possível pra mudar Com esse jeito doce e paciente que tem Me diz onde foi que eu errei Olha se vai me deixar Não guarda essa mágoa pode desabafar Se vai me deixar Falha, falha a verdade Falha a verdade Vou sentir saudade Mas vou te superar Olha se vai me deixar Por que não falar Não guarda essa mágoa pode desabafar Se vai me deixar Se vai me deixar Falha a verdade Vou sentir saudade Mas vou te superar Bota na pegada do gordinho Me diga, por favor, aonde foi que eu errei Que eu vou fazer o possível pra mudar Com esse jeito doce e paciente que tem Me diz onde foi que eu errei Olha se vai me deixar Por que não guarda essa mágoa pode desabafar Se vai me deixar Falha a verdade Vou sentir saudade Mas vou te superar Eu sempre fui assim Pra neguei pra você Desculpa amor Só quero resolver Passei por muitas coisas Com você do meu lado Deixou até te imadoado Olha se vai me deixar Por que não fala Não guarda essa mágoa pode desabafar Se vai me deixar Falha a verdade Vou sentir saudade Mas vou te superar Olha se vai me deixar Por que não fala Não guarda essa mágoa pode desabafar Se vai me deixar Falha a verdade Vou sentir saudade Mas vou te superar Olha se vai me deixar Por que não fala Não guarda essa mágoa pode desabafar Se vai me deixar Falha a verdade Vou sentir saudade Mas vou te superar Olha se vai me deixar Por que não fala Não guarda essa mágoa pode desabafar Se vai me deixar, fale a verdade Tô sentindo saudades, mas vou te superar Deve ficar forçado no Ceará Começou raquejado em plena sexta-feira Emendei na disputa, fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha preto comigo, aquele é pouco Só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emendei na segunda e só cheguei na sexta Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo De volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Pois volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo De volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Olha que começou raquejado em plena sexta-feira Olha que emendei na disputa, fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo E foi sem racha preto comigo, aquele é pouco Só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emendei na segunda e só cheguei na sexta Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Foi volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Aí já se apresenta na pista, vem na representação do SS Aí já vem tacito na 17, vem salzinho na 18 Vem descendo, vem trabalhando, vem se aproximando das linhas paralelas Franca na direita, o boi da Zé Climicai Valeu, boi Isso é forra de caramba E se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiros E se for isso que incomoda Quando sai em trem que a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceite assim, não me compare com alguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios em carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber, vida de rico não me luta E se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiros E se isso que incomoda Quando sai em trem que a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda E se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiros E se isso que incomoda Quando sai em trem que a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita, você não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios em carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber, vida de rico não me luta E se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiros E se isso que incomoda Quando sai em trem que a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Oh, 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 oh Rei da Sucesso Salva Júnior, meu poeta reino Parceiro caninano Da Cinto Acordeon Sem pra vaqueira, meu filho E ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudades Não aguentou Logo eu Me jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração Qual vale Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueira E ela não tá lá Pra mim amassar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é Saber que ela não vem Alô, fechou do fruto Ela que não é de sereno Alô, fechou do fruto Virar ela da minha mente, agora virei dependente Desse coração vou valer, mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa, depois de três dias de vaqueiada E ela não calar, pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira, depois de três dias de vaqueiada Agora sem ninguém, a pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa, depois de três dias de vaqueiada E ela não calar, pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira, depois de três dias de vaqueiada Acorda sem ninguém, a pior parte é Saber que ela não é A pior parte é essa, vaqueiro Quem passa três dias numa vaqueiada, quando chega em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro, eu já não sei o que eu chego em casa Como vou continuar, me deixou sem forças pra poder lutar Depois que ela me deixou, a minha profissão no mundo desamou O raqueiro chorou, olha caiu feito um palhaço no jogo do amor Eu fui bestar demais, eu nunca imaginei ser passado pra trás Sempre fui um campeão, e decidi o jogo estava em minhas mãos Nunca terminar por ter, por causa desse amor fui cair na besteira Mas não vou perder, eu vou dar a volta por cima Sei que eu vou vencer, e vou dizer a ela Você venceu a batalha e não ganhou a guerra E aí? Esse é o jogo da traição Deixar o atleto triste em pé de morão Conhecemos tendo muita fé em Deus E mesmo no fracasso nunca há uma norma em seus Alô, Pedro e tal, Raquel, o rei de boi Alô, Paulo e tal, Paulo e tal, os homens são diferentes Mas não vou perder, eu vou dar a volta por cima Sei que eu vou vencer, e vou dizer a ela Você venceu a batalha e não ganhou a guerra E aí? Esse é o jogo da traição Deixar o atleto triste em pé de morão Vencemos tendo muita fé em Deus E mesmo no fracasso nunca há uma norma em seus Esse é o jogo da traição Deixar o atleto triste em pé de morão Vencemos tendo muita fé em Deus E mesmo no fracasso nunca há uma norma em seus Esse é o jogo da traição Deixar o atleto triste em pé de morão Vencemos tendo muita fé em Deus E mesmo no fracasso nunca há uma norma em seus Falou Pacheca, o André das Minhas Os Raquil e o Vete Fortaleza Que nome de 8, 8, 8, Bex? Essa é diferente, viu? Na pegada do Vete Tive olhando seus status Você tá tão triste o que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda não me esqueceu Quanto mais o tempo passa A saudade aperta no meu coração Diz que já não sente nada Mas ainda nada Cê sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vim me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada No mesmo lugar Mas se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vim me amar Eu digo olhar nos seus status Você tá tão triste o que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda não me esqueceu Quanto mais o tempo passa A saudade aperta no meu coração Diz que já não sente nada Mas não é verdade Mas não é verdade Cê sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada No mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vim me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada No mesmo lugar Mas se quiser voltar Mas se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vim me amar É só vim me amar O nome de W.A. de Jurações Eu não aguento mais Tanta ligação Ou você que me mandou embora Que agora pede meu perdão Uma história tão bonita Que a gente viveu E o culpado E o culpado não fui eu Não fui eu E agora a grande Sei que está arrependida Que quer voltar pra minha vida Mas deixa eu te dizer Eu não te quero mais Você foi acreditar Em suas amigas Criou conversas e intrigas Mas deixa que você Não vou voltar atrás Eu não vou O trato que me distensou E um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor Eu não vou O trato que me distensou Por um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor Por um milhão não quero ser o amor Eu não aguento mais Tanta ligação Foi você que me mandou embora E agora quero ser o amor E agora quero o meu milhão E uma história tão bonita Que a gente viveu E o culpado não fui eu Não fui eu E agora vem dizer que está arrependida E quer voltar pra minha vida Mas deixa eu te dizer Eu não te quero mais Você foi acreditar em suas amigas E eu conversas e intrigas Mas deixa eu te dizer Não vou voltar atrás Eu não vou O trato que me distensou E um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor Por um milhão não quero ser o amor Por um milhão não quero ser o amor Eu não vou O trato que me distensou E um cachorro só me humilhou Por um milhão não quero ser o amor 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 Você me tratou igual cachorro Eita, raqueira de Fernando, cê tá assistindo o acordeão Foi na pegada dos dois, no nome de parentes do Zimbab E no nome de Top Benete, alô, Jelma Miguel, talô, Rui, alô, Saldinho Eita, sucesso, cê tá aqui pra tocar no coração, viu Assis do acordeão falando de amor pra meu raqueirão A cidade sabe que eu estou sofrendo O que estou vivendo é o que eu me senti Meu labirinto só sei o que sinto Mas eu não me sinto distante de ti A sua arma, a fama, aumentar meu drama Põe outro na cama, nem ligar pra mim Meu pior castigo é me ter como amigo Choro, sofro e digo amo mesmo assim Rei da sucesso, alô, meu raqueirão A angústia aperta, o desespero dói O peito conrói com a sua idade Pra desabafar, só me exade barra Deixe-me chamar de pé do alcão Quando me mande-lo, vem meus companheiros Dada seus conselhos, não doa audição Quando você passa que me despaça Mas a luz não passa no meu coração Se tu fosse a água, eu matava a minha sede Quero ser a rede pra te balançar Ser a maquiagem em prata no seu rosto No aeroporto pra você cruzar Sabes que eu morro a não te encontrar Vou reencarnar em um outro corpo Mesmo sendo outro, vou me procurar Sempre vou te amar, dando-me no amor Mesmo sendo outro, vou me procurar Sempre vou te amar, dando-me no amor Se tu fosse a água, eu matava a minha sede Quero ser a rede pra te balançar Ser a maquiagem em prata no seu rosto No aeroporto pra você cruzar Antes que eu morro a não te encontrar Vou reencarnar em um outro corpo Mesmo sendo outro, vou me procurar Sempre vou te amar, dando-me no amor Mesmo sendo outro, vou me procurar Sempre vou te amar, dando-me no amor Eita, que eu salvei a matadeira Lá da cachaça Má marrobaria Eita, sucesso Tá estranha calada, nunca fala nada Não ligue nem da atenção Eu tô dando meu máximo Nesse harmonio, dentro do seu coração E então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo, sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Tá estranha calada, nunca fala nada Não ligue nem da atenção Não ligue nem da atenção Não tô dando meu máximo Nesse harmonio, dentro do seu coração E então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo, sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Alô, parceiro Pacheca, alô, Wendel das Linhas Em nome de 888-Bex, esse é diferente Vai dar a pegada, não vai ter diferença Essa é a canção, essa é mais um meu parceiro Vitor Hernandez É mais um que é sucesso Caí na ontem, chorei de saudade Por não parar a lembrança de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do sol bagunçado Do beijo Sem roupa Com o corpo suado Se não for perdido Mas faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja comigo Prometo manter insistido Se não for perdido Mas só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja com o meu amigo Prometo manter insistido Ainda ontem chorei de saudade Por não parar a lembrança de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Tudo é só bagunçado Do beijo Do beijo Sem roupa Do corpo suado Se não for perdido Se não for perdido Mas faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja com o meu amigo Prometo manter insistido Se não for perdido Se não for perdido Mas só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja com o meu amigo Nem que seja com o meu amigo Prometo manter insistido Se não for perdido Mas só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja com o meu amigo Prometo manter insistido Se não for perdido Mas só mais uma vez Faz amor comigo Passe amor No meu amigo Prometo ganhar insistido Se não for perdido Se não for perdido Se não for perdido Se não for perdido T Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Não existe mais amor aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra aquele que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Não deixa rolar Quem vai querer ser infeliz? Quem vai querer pra sempre se enganar? E aí? E agora sai na bola E vamos ser amigos outra vez E agora sai na bola E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo Eu sinto muito amor Já não existe mais amor aqui entre nós E agora sai na bola Com o coração Pra aquele que estamos bem Melhor separar Me dá um tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Meu segundo amor Esse ano passado É pra tocar no coração Alô meu Ceará, alô meu Tanto Sá Tempo bom viu Alô meu parceiro Fabiano Monteiro Alô Márcia Malone Que canção maravilhosa Escuda, Raquilo Alô Márcia Malone Vou ter que cuidar O meu jeito de ser Pra não te perder Vou deixar de ser Um conquistador Pelo teu amor Vou deixar de ver A vida maluca Que eu sempre levei Pois tenho a certeza Que eu sempre levei Por você Vou ter que cuidar O meu jeito de ser Pra não te perder O meu jeito de ser Pra não te perder Cabe sem abrir O meu coração É minha paixão Me fazer feliz E já estou E já estou Morando em seu peito E já estou Morando em seu peito Eu não sou perfeito E já estou Morando em seu peito Mas sempre me quis Por você Eu vou ter que cuidar O meu jeito de ser Pra não te perder Por você Vou ter que cuidar O meu jeito de ser Pra não te perder Eu vou ter que cuidar O meu jeito de ser Pra não te perder E não me diga S.S. Rancho, Cavalo, Guardineira E não me diga ABS, Entendimento, Coraçalzinho, meu vaqueiro E não me diga ABS, Entendimento, Coraçalzinho, meu vaqueiro E eu vou entrar ao mundo Que sou outro homem Eu vou ter que cuidar O meu jeito de ser Nunca teve um homem Pra não te agradar Porque sem você Que é meu amigo bom Eu saio até do pão Saio até do pão Quando vou cuidar Quando vou cuidar Vou ter que cuidar O meu jeito de ser O meu jeito de ser Pra não te perder Mas você Vou ter que cuidar O meu jeito de ser O meu jeito de ser Pra não te perder Vou fazer de tudo Que você quiser Por você, mulher Eu deixo de beber A dito e fácil Eu vou deixar de lado E a festa do gado Eu vou com você Por você Eu vou ter que mudar O meu jeito de ser Pra não te perder Por você Vou ter que mudar O meu jeito de ser Para não te perder E eu vou ficar com a esquerda Falando e vai brilhar Essa é a canção Essa é a pedido da galera, viu? Essa aqui é pra relembrar o passado Mais ou menos assim, ó Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto quando você não está aqui E ao dormir sinto um vazio dentro de mim Que petume não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de cor e aflição Quando vou, se chorou eu choro E também a dor de te penenar nos desenhos E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Isso é pra relembrar Eu tô cansado de fingir Eu te esqueci, te amei demais Pouco a pouco eu me vejo mais e mais Sem te sentir Sem te sentir Sem te beijar Te abraçar Tu és o sol do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou eu te encerrola Quando você chorou eu te encerrola Eu te encerrola A dor de te perder não nos desenhos E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim